Eu vou estar ao lado do meu amigo, do Lombo Adarco, que me dominava algo, e evidentemente ele me gosta de sempre chamar a atenção, porque eu sou 10 ministros chineses, porque no país que esteve à beira da banca rota, digamos que é menos simpático. Agora, a única coisa que eu tenho, e a defesa, é que estive mais 4 meses, e foi em 2005. E tenho consciência disso, há um discurso, e tal, aliás, com o meu apunho, nem todos os discursos do Ministro de Força não são, mas depois foi escrito com o meu apunho, quando apresentei o programa de destabilidade de existimento, em 8 de junho de 2005, em que eu chamava a a atenção, que se não, no máximo, os preços iam aumentar face à Alemanha, o financiamento do Estado, o financiamento da economia seria mais difícil. Depois não falava do setor bancário, porque o ministro vai com muitas finanças, o prefeito desmiso, mais mais, ele pega problemas no setor bancário, mas depois só falava diretamente o financiamento da sociedade social, e não vai estar em causa no setor bancário, não vou mostrar os discursos desse. Está lá escrito, são 3 páginas, só coisa provável. Portanto, sou provável, mas estou, digamos, a liberdade do nosso setor bancário. Ora bem, como economista, tenho-me perguntado muitas vezes como é que foi possível ter chegado, há situações que chegam, porém, na que volta, e não é difícil perceber que o problema está no sistema. É evidente que os partidos, hoje, são o produto de regras que foram estabelecidas, a milhada de regras e militares que foram estabelecidas, mas seguramente sempre o mesmo. E essas regras tinham uma justificação, eram regras particularmente deputadoras dos partidos existentes, procuravam fortalecer os partidos existentes, é preciso ver que, quando chegaram o 25 de Abril, o CDS não existia, o PSD não existia, o PS existia, o PS existia no papel, mas, de facto, não havia nenhum destes 3 partidos democráticos que estava implantado na sociedade portuguesa, não tinha a sua organização montada, etc, e, portanto, era particularmente frágico. O único partido que estava em condições e organizado, bem organizado, escolhado como país, era facto particularmente. portanto, as leis eleitorais foram desenhadas, e a Constituição foi desenhada nessa altura, para proteger uma espécie de investimento da sociedade que era os partidos no sub-democrático que estava. portanto, o mesmo tempo passou, e o produto dos partidos que hoje têm, a sua composição, o seu conselhamento, é produto da lei eleitoral, que foi aprovada em 1975 para todo o país. O que nós temos que fazer para que queremos reformar o sub-democrático é alterar a lei eleitoral. Esse é o primeiro pilar da reforma do sub-democrático. Os partidos não se auto-reformam. Eu lembro-me do professor Milaguer e eu, caloiro, dizia que as universidades não se auto-reformam, e a preservar-me o sub-democrático. Eu sei que eu estudaria, sim, mas não me esqueço. Mas eu tenho toda a razão. As universidades hoje se formaram-se, e hoje temos uma universidade que eu estou preparando com há 20 anos, não preciso ir de longe, muito melhor as universidades, melhores custos, por uma razão muito simples, é que houve uma progressão da concorrência. Houve uma progressão externa, uma progressão financeira, a necessidade de atrair alunos, a concorrência internacional, tudo isso levou a que as universidades tivessem que se reformar. Foi a pressão fora que faz com que as instituições, é a pressão exterior que faz com que as instituições se aforam. Uma empresa em concorrência está permanente a ser a reformar-se, quer dizer, novos produtos, novos métodos de produção, novas a alterar as suas estratégias de marketing, a fazer investimentos, exatamente porque uma empresa em bom regresso e se não fizer isso sabe que mais tarde não vai ser, desaparece. Agora bem, os partidos, neste momento, não têm esse incentivo a se reformar. E para isso, tenho há alguns anos, eu venho a sugerir-me que não termos deixado de votar em partidos, para votar em pessoas. Evidentemente pessoas apoiadas por partidos e sugeridas por partidos. E, por isso, o que é crucial é que o grupo vai para a segunda e o próximo e a costa que é apoiado por o DS ou por o PSD, seja o que é. Devemos ir aos termos dos ciclos uniluminais. De um ponto de vista, não é preciso ir tão longe. Assinei o manifesto com consciência de que é um salto polititivo brutal em relação à situação atual. Mas, honestamente, tenho um sistema ligeiramente diferente, mais parecido com os sistemas dos candidatos. Mas, de qualquer forma, o que é crucial, e apenas toque, é que não votarmos em partidos, mas votarmos em pessoas. Apoiados por partidos, certamente, mas votarmos em pessoas. Isso significa que os partidos têm, não só de apresentar o primeiro ano, por exemplo, uma boa campanha, mas têm de apresentar os seus critérios. Com o crítico que as pessoas percebam que estão em frente. Devemos votar neles, que são pessoas cegas, são pessoas competentes e capazes para votar. O segundo pilar da forma de ser política é o financiamento dos partidos. O financiamento dos partidos e do policial, que seja fundamentalmente para nós exclusivos e para o público. sem o mundo mais barato, financiar diretamente dos partidos, através do orçamento de Estado, do que estar a pedir os partidos. A forma de ganhar os produtos económicos, as suas fotos de financiamento para realizar campanhas. E esse financiamento não deve ser apenas para as companhias eleitorais, deve ser para a Secretaria da República e para o outro. Deve incluir as próprias eleições internas. Ou seja, o único que tem nos criaturas é dinheiro público e como tal pode ser escrutinado, como todo o que tem. E isso é importante, é fundamental para termos a separação de áreas entre o interesse público e o interesse privado. É através do financiamento dos partidos, como nós vemos todos os dias nos jornais, é através de todos os dias, que muitas vezes os centros privados falam por todos os partidos e depois os partidos vão estar mais cedo, estão no governo. Evidentemente que os interesses privados tomam conta do próprio governo em qual o Estado. é uma forma de financiamento dos partidos. Portanto, é esta a situação atual, é esta a situação, a última forma para o financiamento da lei de financiamento dos partidos. Ao viés abrivo, mais uma vez, a porta para esse financiamento de dinheiro vivo, etc. que são tudo formas relativas muito iguais de financiamento dos partidos. Portanto, há dois pilares para a reforma do sistema político. O primeiro pilares é, certamente, a reforma do sistema europeu e o segundo pilares é a reforma da lei de financiamento dos partidos. Com estas duas alterações, passamos a ter um sistema partidário muito mais aberto, passamos a ter um sistema partidário que procura não só ter bons programas e resultar as soluções, mas procura também escolher as suas certas para ir para a segurança pública ou para o dinheiro. Sem estas duas alterações, vamos continuar a ter um sistema partidário com tal de financiamento político, a funcionar a deficiência. Eu acho que estas duas formas são importantíssimas, porque penso que os partidos são os pilares da democracia. A democracia não suporta os partidos, mas não há democracia sem partidos. E, portanto, é crucial termos partidos de qualidade, que vão ser de qualidade, e que vão ser muito importante. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.